Metáfora ReFantasial é um jogo que apresenta diversas mecânicas de gameplay, sejam elas por exemplo em batalhas contra monstros, na exploração de masmorras, ou até mesmo na organização do sistema de calendário ilimitado. Pensando em tudo isso, a equipe da República DG separou 7 dicas pra você se dar bem no início da sua jornada lá no reino de Ucrânia. É importante ressaltar também que o jogo já tá disponível pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X, ES e PC. Mas, sem enrolação, vamos pras dicas porque é o que realmente interessa nesse vídeo. A primeira dica de cara a gente já começa com o dragão do tutorial. E bem no início da nossa campanha, nós temos a opção de enfrentar um dragão nas minas abandonadas, ou evitá-lo e avançar furtivamente. Além, é claro, de oferecer muito XP e dinheiro quando a gente derrota esse dragão, ele também acaba defendendo um baú com uma excelente espada pra Stroll e o seu arquétipo de guerreiro, o que acaba facilitando muito no início do nosso jogo. A melhor estratégia que talvez pra derrotar esse grande monstro é usando 3 magos no time, e com certeza abusar de magias de gelo que são a sua principal fraqueza. A nossa segunda dica vai em relação à regeneração da nossa mana. E falando no mago, como a gente mencionou anteriormente, uma das habilidades passivas que o protagonista recebe ou equipa esse arquétipo é a de regenerar um pouco de mana pra todos os personagens, claro que sempre que atinge ou atordõe um inimigo. Esse recurso acaba sendo bem escasso durante boa parte do jogo, justamente por conta da falta de itens de recuperação de mana compráveis no início, o que acaba ajudando a manter uma exploração constante nas nossas masmorras. Então, fica uma dica aí, sempre que possível, explorar o máximo que puder. Nossa terceira dica fica utilizando o HP em combate. E aqui galera, recuperar a mana com a dica anterior pode acabar demandando um certo tempo. Então, uma forma de escapar disso, uma outra alternativa, é utilizar algumas habilidades que ao invés de consumir MP, acabam consumindo seu HP. Como por exemplo, a gente tem as habilidades do arquétipo, o lutador e o pugilista, que são liberados bem no início da nossa campanha. Contar com um ou dois personagens com essa classe vai ajudar muito na conservação da mana durante toda a nossa exploração. E é claro que é muito essencial aproveitar essa brecha durante a nossa gameplay. Nossa quarta dica é o dinheiro e a cura fácil. E como a gente mencionou no tópico anterior, o uso excessivo da cura pode sim ser um grande problema durante a sua jornada. Ao contrário das poções de mana, por exemplo, as poções de vida são facilmente obtidas comprando lá no início do game. Quando o comerciante de mag for liberado, você precisa tentar alcançar o ranking 3 de relacionamento com a Brigitta, aumentando assim a taxa de conversão de mag para dinheiro. Espere mais ou menos por um dia chuvoso, para que toda essa conversão seja ainda maior, e troque todo o seu estoque por muito dinheiro, comprando várias poções de vida por um preço irrisório na óssea-feira, de em que todas as nossas lojas têm 20% de desconto. Outra fonte importante de cura que gasta pouca mana é liberando a nossa classe de cavaleiro e utilizando a habilidade de primeiros socorros que custam apenas 2 pontos de MP. Essa sim é uma ótima oportunidade também de dinheiro e cura fácil. Nossa quinta dica é sempre focar nas virtudes corretas. As virtudes são características que representam a aptidão do protagonista em se tornar um rei, e elas são upadas realizando diversas atividades durante a nossa jornada. A virtude coragem e as masmorras, elas são essenciais para a gente ganhar muitos pontos durante a campanha. E ao contrário da sabedoria e da imaginação, que são bastante requisitadas durante o jogo e com raras ocasiões de ganhar seus pontos respectivos, a maneira mais eficiente durante boa parte do jogo para se ganhar virtude é lendo alguns livros no Trotador Encoraçado. Diferente, por exemplo, lá de Persona 5, mesmo após terminar de ler os mesmos livros, ainda a gente é capaz de receber pontos interagindo uma ou mais vezes com esses livros. Nossa sexta dica, e claro, recomendação, é abusar das habilidades de síntese. A síntese é a mecânica em que dois ou mais arquétipos são usados ao mesmo tempo em batalha, o que acaba consumindo um turno por cada arquétipo envolvido no golpe. Ela geralmente proporciona uma eficiência de custo de mana maior do que usar habilidades individuais durante as lutas. A maioria dessas sínteses acaba sendo tão poderosa que consegue aniquilar todos os inimigos que são capturados durante uma emboscada ou defender toda a equipe de ataques em áreas mais perigosos. Algumas nem utilizam a mana, por exemplo, como a síntese de farsante do vigarista, sendo perfeitas para farmar níveis e dinheiros em masmorras. Então, nossa dica continua sendo sempre abusar das habilidades de síntese que são muito importantes durante o combate. Nossa última dica, mas não menos importante, é claro, como parar arquétipos rapidamente. Após algumas missões na cidade do porto de Brilehaven, os jogadores terão acesso ao Coliseu da cidade, o local onde será possível enfrentar diversas batalhas e alcançar os ranks de bronze, prata e ouro para receber pontos de coragem, XP e dinheiro. Mais importante aqui, no entanto, são os itens que a gente recebe a cada luta. E logo na primeira, nós fomos agraciados com essas manoplas da sorte, que acabam aumentando um pouquinho mais o XP do arquétipo recebido pelo personagem em 50%. Esses itens acabam facilitando a liberação de novas classes e a conclusão de missões de Mor durante o jogo. Mas e aí, galera, o que vocês acharam dessas dicas? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, se tiver mais alguma dica, também complementem. E claro, se puder se inscrever no canal, deixar o like vai ajudar muito no nosso trabalho. Também vou deixar pra vocês aí na descrição, caso vocês queiram ler as nossas dicas em texto diretamente do site. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se puder deixar o like, se inscrever no canal vai ajudar muito. Eu sou o GSP Tri, vou ficando por aqui. Tamo junto, valeu e até a próxima. Fui.